Ainda com a capela intermediária, devolveu a arma jogada pra Júnior César, vai bater, atirou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, o Romeu, é o pai da criança, aparecendo a base da surpresa como foguete, Romeu, pé direito na bola de fora da grande área, Romeu, no ângulo impossível pro goleiro Lauro, Romeu número 7, aos 15, abre a contagem no Beira Rio e porta o Fluminense na frente, que beleza, Romeu, beleza pura, boa, 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 Romeu, e agora tá lá, 1, ô Romeu, 0, olha o Fluminense chegando, próxima grande área do Inter, vai cruzar Júnior César, agora marcado, devolveu pra Tata, Trabalhou, virou pra Júnior na grande área, olha o perigo, caiu na área, caiu na área, Washington tomando posição, Washington pega a bola, põe debaixo do braço, Washington partiu, vai ser de pé direito, correu pra bola, chutou, olha o gol, 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 olha o gol. O Washington é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, o Washington cobrando o pênalti, eu vi o Washington número 9 aos 22, que beleza, e agora tá lá, 2, 0. E agora tá lá, 2, 0.